Deixa tudo no escure, deixa tudo no escure, Deixa tudo no escure, Deixa tudo no escure, Caralho I say ya, Deixa tudo no escure, Deixar tudo no escurinho Aceite, aceite Deixar tudo no escurinho Caralho, aceita Ei, Paulinho da Dinas, Produções Pelurinha vem bem A danquinha também vem As levinha também vem E as petinhas vem Acabudinha, budinha, budinha Budinha pra trás, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha As meninas dançando e os amigos curtindo Dançando e sonhando a rapaziada bebe Quando solta o tambor As meninas se pede, dá uma maravilha Escudo que eu tô te dizendo Ela faz o quadradinho e o baile fica vendo O dom de reunido, os cara não anda só Traz logo o meu copo pra noite ficar melhor Olha o segurança, que a caô vai ter caô Não vale vacilar porque a noite começou Hoje eu vou curtir e falo na moral Hoje a noite é do chefe, noite especial Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando Tipo, pode estar no artista Ameri Caralho, aceita Pelourinha vem vem, a danquinha também vem As maravilhas também vem E as pretinhas vem Taca a budinha, 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 budinha Traga uma maravilha, escuta o que eu tô te dizendo Ela faz o quadradinho e o baile fica vendo O bom de reunido, os cara não anda só Traz logo o meu copo pra noite ficar melhor Olha o segurança, que a caô vai ter caô Não vale vacilar, porque a noite começou Hoje eu vou curtir e falo na moral Hoje a noite é do chefe, noite especial Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando Tipo, pode estar, aqui está a meri Caralho, aceita Tchau